Esquece a overpass. Pra mim, você fica com nuke anciente. E ao contrário do apocão, vai de nuke, velho. A maioria dos times, mesmo profissional, não sabe jogar nuke. A molecada não gosta de nuke. A molecada tem dificuldade de saber se a bomba tá plantada no teto da B ou no chão da A. Então, mas o meu time, 50% é essa molecada que só joga miragem. É isso aí.